Fala pessoal, Raquel Educação Canina, dia 9 da dupla aqui E nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês o exercício da porta só no colar, tá? Os dois estão bem sólidos no place, então o que eu vou fazer aqui é simular abertura e fechamento de porta Isso é um grande gatilho pros dois, sempre foi um dos momentos onde eles mais se pegavam, onde eles mais gritavam, onde eles mais latiam Então a gente já fez muita fundamento de place, muito esse trabalho de limitação desse exercício Pra eles entenderem que esse exercício é não negociável Então agora vocês estão vendo aí a prática no mundo real, né? Uma situação real que eu tô simulando, mas uma situação de verdade Eu moro num prédio, no meu hall tem mais três apartamentos e dois desses apartamentos tem cachorro Então sempre tem barulho de cachorro latindo, sempre tem movimento, tem duas crianças Então é um lugar que tem um certo grau de distração e o que eu tô pedindo deles é que eles se mantenham no lugar deles Então eu vou fazer isso algumas vezes pra testar e provar os dois Como eu falei, eles estão só de colar, não estão mais de guia, só de colar Então eu quero mostrar pra vocês como isso é possível e como a ferramenta adequada, dentro de um treinamento adequado Traz pra vocês essa confiabilidade nos comandos, essa resposta não negociável que a gente tanto quer Então muita gente treina o place com os cães, mas na primeira distração, no primeiro estímulo diferente O cachorro sai do lugar, ele levanta, ele sai correndo E quando você tem o colar, você consegue fazer desse exercício uma atividade não negociável E essa é a ideia, tá gente? Os dois, como eu falei, são muito agitados Tem ansiedade e impulsividade dos dois lados A Luna é uma cachorra que quando ela fica ansiosa, o Stark vai pra cima dela Então manter os dois estáveis é o grande lance aí, tá? E repetir muito dos exercícios que fazem com que o cachorro saia desse momento de estabilidade E vá pra um momento de explosão É o segredo da coisa, né? A gente repete isso muitas vezes, todos os dias E se vocês mantiverem essas práticas no lugar Vocês vão ter cães bem mais tranquilos dentro de casa Então, o Stark, como eu falei pra vocês, ele teve uma lesão na pata Então ele não pode ser um cachorro que sai correndo pela casa, escorrega Ele não pode tomar queda nenhuma Ele teve um problema de patela A Luna é uma cachorra mais velha Ela precisa ficar tranquila Ela não pode ter esse grau de ansiedade e explosão Então vejam aqui pros dois Tudo fica bem mais fácil assim, tá? Quem tá trabalhando de colar Usem o colar todos os dias, tá? Não deixem pra usar o colar aleatoriamente É importante que o cachorro tenha essa ferramenta de comunicação constantemente Principalmente quando você tá num ambiente com eles E você precisa passar informação Lembre que o colar é uma forma de traduzir o que você quer do cachorro Então se você usar o colar aleatoriamente Sua comunicação também vai ficar falha Então tá aí pra vocês o exercício É um exercício simples, mas pra muitos cães é muito difícil E o que eu quero deles é só que eles se mantenham no lugar Tá bom?